E vem no... Ô, 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 ô Isso é saldo de caralho Isso é saldo de caralho Então me mandaram matar o CHC Sabe que eu te mato em cima dessa batida Você vai entender que me deram a ordem Para o DNA A ordem sempre é cumprida então É querida o quê? Cala a boca Eu sei que você nunca vai ser um vida louca Por isso você perde a linha Eu não pedi pra seguir ordem Eu tô criando a minha Só que eu te ballo mano quando você sai Ir pra rua, vai entender que a sua vida é a marca Realmente mano, eu sou vida louca Muito mais do que minha roupa larga Realmente falaram que a vida é a marca Eu mostrei que isso é mais que o seu, uma roupa larga Porque aqui eu tenho uma conduta E saquei a festa e mostrei pra ver se tá bom de açúcar Só que você não entende o que eu te falou Tá ligado aqui meu mano, que eu te mato nessa calma Eu já cansei de falar de Street War As minhas marcas atingem tua alma Atingiram a minha alma, mas ainda tô de pé Porque meu escudo sempre vai ser minha fé Atingiram a minha alma, meu camarada Teriram minha alma, mas não apagaram a minha pegada Só que você vai entender que agora aqui você foi chato Você foi burro no armário, é sua pegada Por isso que eu te mato, seguimos seus rasgos Idiota, não é que eu fui chato É porque eu esmaguei sua cabeça, você ficou achatado Isso é diferente nesse momento Esmaguei igual a latinha, só com o meu pensamento Barulho pra batalha Vamos lá, vamos lá Quem finalizou foi a minha direita, o CH Quem acha que deu CH, faz barulho Quem não concorda e pensa que foi o DNA, faz barulho Vamos lá, vamos lá Foi, calma aí, vocês conseguem fazer melhor Quem finalizou foi a minha direita, o CH Quem acha que deu CH, faz barulho Quem pensa diferente e acha que foi o DNA, levanta a mão e faz barulho É nóis, let's go Aê rapaziada Ô, vamos complementar aqui por gentileza Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí Vamos lá, vamos lá Aê moça, nós temos uma regra aqui na batalha Você conhece a regra, né? Eita É nóis Primeira vez, a nossa regra é Aqui na frente, não pode sentar Mas é nóis Fica aí, fica com nóis Aê galera, chega aí, bora complementar aqui Tá mais vazio do que meu coração, Zé Amanda Vocês tão ligado como é que é? Chega aí, chega aí, chega perto Aê, chega perto Dá um passo pra frente Aê, sua vida vai dar um passo pra frente hoje É isso DJ Big Gay Solta aquela Ali o espaço, espaço O espaço tava vazio sem você Pode rir, mas não Tô com de tudo Mas não desacredita não Tô com de tudo Tô com de tudo Desculpa Fala pra galera levantar a mão Aê rapaziada, levanta a mão Lindo Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta assim ó É que tem duas opções Qual você vai escolher? Tu vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas é duas opções Presta atenção DNA Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem no oh Oh, 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 oh Mão na cima, mão na cima, mão na cima, mão na cima Assim ó Pista ali 3, 2, 1 e lá Tô junto com os faixa preta Porque CH sabe que aqui não quer treta Eu sou faixa preta, CH em praça Eu sou faixa preta da faixa de casa Só que eu sou diferente, você sabe amigo E agora que eu te falo que meu tiro é letal Eu também falo que eu sou faixa preta Quando faço rap na arte marginal Na arte marginal Pode crer, meu filho Entendi que você seguiu aqui o seu caminho Sabe por que hoje você vai cair? Na arte marginal, sabotagem Superou o Bruce Lee Realmente superou o Bruce Lee Só que eu te falo agora que eu sigo o Kidara na telha Você vai entender que é Bruce Lee Mas igual a Rita Lee, eu também sou ovelha negra Você é ovelha negra, pode crer Mano Brown ensinou que malandragem De verdade sempre é viver Por isso que eu sempre dou de pé Na batida Por isso que eu jamais vou arriscar minha vida É diferente, mano, eu arrisco minha vida Se for para vencer Se for para os meus amigos Que é malandragem, não é sobreviver É caminhar na rua e mesmo assim se manter vivo Bate palma, bate palma, bate palma Legou, legou Quem finalizou foi a minha esquerda O DNA Quem acha que deu DNA faz barulho Eu me lembro completamente diferente Acho que foi o CH levanta a mão e faz barulho Só para confirmar Barulho para DNA Barulho para CH Volto para CH Bate palma, rapaziada CH achou que deu terceiro, mas assim O público não Bate palma Ei Ei Ei!